Temos informações de que está acontecendo uma parceria com a Superintendência de Polícia Civil de Cajazeiras. Procede essa informação? Vai haver essa parceria entre Secretaria de Promoção Social e Polícia Civil nesse trabalho? Não só com a Polícia Civil, mas com a Polícia Militar e também com a Justiça e Ministério Público. Ontem, por sinal, nós tivemos uma reunião aqui já com o Superintendente, Dr. Gilson, que veio ouvir e se inteirar de como funciona todo o trabalho da assistência social, entre Cajaze e os projetos como Projof, Pet, porque são esses programas que tratam com os vulneráveis, com adolescentes, com as minorias, e ele quer saber como a gente está trabalhando. E a partir daí, nós estamos criando um programa socioeducativo e talvez até punitivo, para que a gente possa melhorar e retirar essa criançada que estão nas ruas. Porque uma coisa eu vou colocar aqui para os senhores. Nós temos um programa social, hoje em Cajazeiras, que é o Bolsa Família. E o Bolsa Família, pasmem, muitas das vezes eu vejo a imprensa dizer Cajazeiras arrecada mensalmente um milhão de reais. O município arrecada entre 800 e um milhão de reais. Para cobrir infraestrutura, educação, assistência social, tudo. O Bolsa Família, em Cajazeiras, nós estamos colocando no mercado um milhão de reais mensal. E como é que entra um milhão de reais mensais e as pessoas ainda estão esmolando e na extrema pobreza. É preciso que se faça uma avaliação disso. A gente vai saber agora para onde está indo esse dinheiro. A polícia, a justiça e o Ministério Público querem saber onde estão os cartões do Bolsa Família. Porque muitas das vezes eles não estão na casa das pessoas. E a partir de agora, com um trabalho sigiloso, nós vamos saber onde estão. Às vezes estão empenhados em meciarias, em alguns locais que não deveriam estar e deveriam estar no bolso da família. E a gente vai também investigar se a família está usando esse dinheiro da forma que deveria ser utilizado. Para diminuir a fome e a pobreza. Então, por isso que nós estamos criando essa rede. Que vai desde a ação social, já começamos o projeto, aos CAPES, à saúde, à educação. Vai ser um grande projeto. Ele pode, de imediato, não surtir efeito. Mas se a gente trabalhar com a coerência e com essas parcerias, Talvez daqui a seis meses a gente tenha um resultado melhor. Porque o que nós queremos é cuidar da vida das pessoas de Cajazeiras. Nós queremos eliminar a prostituição, a violência e o encaminhamento das drogas. Esse é um projeto da ação social e de todo o governo da gestora doutora Denise. A população da Zona Norte comemora as novas instalações do Cajaze, secretária. Como são essas novas instalações? Realmente um projeto novo, mais moderno, com mais conforto para aquela população? Exatamente. Como nossas locações são de aluguéis, nós encontramos o Cajaze numa situação muito difícil naquela zona. Graças a Deus encontramos um ambiente melhor. Encaminhamos também um coordenador para o Cajaze para fazer um trabalho diferenciado, dar uma movimentada naquela região. O que nós agora também já estamos fazendo com o CREAS. O CREAS está vindo mais para o centro da cidade, vai ficar ali na Praça Manhaninha até o começo do mês. É uma nova novidade também que a gente está trazendo. O CREAS, lá em cima, ficou numa rua de acesso para a caixa d'água do Mutirão. É uma rua que tem calçamento, é uma casa com espaço para a gente trabalhar realmente aquelas famílias. A gente quer mudar esse processo de feijão com arroz, de reuniões para lanches. Nós vamos tratar de capacitar as pessoas, está certo? Com um cuidado maior, está certo? Porque, inclusive, a gente está com um problema, porque no passado nós tínhamos um programa de recursos para capacitação e não foi prestado contas. A gente já está querendo também... Estamos removendo essa situação, porque nós perdemos esses recursos, está entendendo? Estamos extremamente preocupados com isso. Cada dia eu estou vivendo como a história do tatu. Quando a gente vai escavando a terra, a areia, a gente vai encontrando uma situação sem compromisso. E a maior preocupação nossa é a falta de prestação de contas dos recursos que entraram, porque isso vai criar sérios problemas. Eu tenho contas que têm recursos, tenho 20 mil reais, por exemplo, uma conta de capacitação e não posso utilizar. Estou devolvendo, porque não houve prestação de contas. E, enfim, isso são prejuízos para o município. Mas, graças a Deus, assim como eu estou dizendo, nós vamos também fazendo a mudança no CREAS, está certo? Ela está saindo ali da Pê do Américo e está indo para a Praça Manhaninha. Porque aí é bom, porque vai ficar perto da Câmara Municipal, onde os vereadores vão ter acesso ao trabalho, porque, como fiscalizadores, eles vão ver o trabalho que está sendo feito. Essa outra rua que a gente trocou lá também é pelo acesso. Agora, nós temos um problema com o CREAS, da Zona Sul. E a gente também, os recursos que vieram para a construção do CREAS e do CREAS, voltaram, não utilizaram. Então, aí a gente vai fazer uma reforma, porque lá é um prédio público. Secretaria, para a gente fechar, nós sabemos que a Secretaria de Promoção Social também está em novas instalações, modernas, mais confortáveis. E existe a previsão de um grande arraiar de inauguração dessas novas instalações. Como é que está o planejamento para que esse arraiar aconteça agora no mês de junho e nessas novas instalações, também a expectativa para essa festa de, digamos assim, de reinauguração das novas instalações? Exatamente, nós já estamos com uma data prevista, dia 7 de junho. Nós estamos promovendo um grande arraiar na rua da Secretaria. E esse arraiar a gente vai envolver todos os membros da Secretaria, as autoridades parceiras com apresentações dos nossos projetos. Entendeu? Então, a gente vai fazer uma grande festa e na próxima semana a gente já está anunciando o projeto de fato e de direito. Muito bem, agradecer a secretária Elia Silva por essa entrevista concedida ao portal Diário do Sertão, consequentemente ao Sertão Alerta, e dizer que estamos a posto, acompanhando sua secretaria, como também as outras, para que a gente possa levar até o público ouvinte e telespectador todas as informações sobre as secretarias deste governo. Parabenizar pelo trabalho e deixar o espaço aberto para algo mais que a senhora queira acrescentar ao nosso público ouvinte e também telespectador. Eu é quem agradeço aos senhores por estar sempre nos procurando, estar sempre nos seguindo, e não só a mim, mas seguindo exatamente a notícia. A notícia com coerência, com responsabilidade. O compromisso de divulgar Cajazeiras, eu quero parabenizar vocês. E me coloco sempre à disposição.